A diversificação tem sido a saída para que produtores rurais aumentem os ganhos no Médio Norte do Estado. De Itapurá vem um exemplo interessante com a criação de aves e produção de ovos que ajudam a abastecer o mercado local. Um tempo atrás a maioria das propriedades rurais atuavam com a agricultura como principal atividade. Mas o cenário nos dias de hoje é bem diferente. A diversificação da propriedade virou prática comum, trazendo oportunidades de maior rendimento ao homem do campo. Visitamos uma dessas propriedades que retratam muito bem este cenário, a fazenda Rancho Fundo. Quem nos recebeu foi o produtor Algacir Cavazini. Sua fazenda tem mil hectares, dos quais 400 estão abertos. É hora de conhecermos o processo de produção de ovos. A atividade tem recebido uma atenção especial. Cavazini salientou o que iniciou no ramo depois de perceber que o mercado local buscava em outras cidades o produto para oferecer aos clientes. A gente viaja bastante, conhece, procura interagir com outros municípios, outras ideias. E a gente viu que Itapurá tinha uma deficiência na parte de frango. Até esses dias, todos os ovos consumidos no município vêm oriundos de outros municípios. Na granja, os ovos ainda são recolhidos manualmente. São cinco funcionários responsáveis pelo processo. Logo após levados do aviário, chegam no depósito, Onde passam pelo processo de lavagem, secagem e classificação, através de ovoscopia, para detectar rachaduras. Se estiver tudo certo, é embalado e carregado para ser levado aos mercados. Hoje a produção é de 6.700 ovos por dia. Essa quantia é totalmente absorvida apenas pelo comércio local de Itapurá. Mas o plano do produtor é expandir os negócios. Agora pretendemos ampliar para outros municípios, estamos aguardando o resto da documentação. Mais um galpão está sendo construído de 115 metros, mas a que tem produzindo hoje é Itapurá. Nós queremos chegar agora, nos próximos dois anos, em 50 mil aves. Nosso planejamento, o nosso projeto é para isso. Mas para que seja possível tamanha produção, uma grande estrutura está sendo montada. A fazenda é um canteiro de obras em construção. Dentro deste planejamento de investimento, está previsto a construção de dois barracões como este, de 600 metros quadrados. Aqui ficarão alojadas 7 mil aves por um período de aproximadamente 110 dias. Depois, elas serão alojadas em outro barracão para aí sim começarem a produção. As obras seguem um padrão, inclusive atendendo as normas sanitárias. Contendo até mesmo o arco de desinfecção de veículos e caminhões. Começamos com um pintário de 2 mil aves, passamos para 4 mil aves. E hoje estamos com essa instalação aqui, que nos próximos 15 dias vai ficar pronta, para 7 mil aves. E eu acho que é um crescimento bom para a Tapurá e para a região.